Jesus exclamou em alta voz Eu vim ao mundo como luz Para que todo aquele que crê em mim Não permaneça nas trevas Como viver esse evangelho no dia de hoje? Não existe no mundo ninguém que fale igual a Deus Ninguém que tem a autoridade que ele tem O universo inteiro testemunha O amor que ele tem por nós Mas Jesus veio ao mundo E doou a sua vida por cada um de nós Por você Para o livrar do mal Pois Deus não o criou para viver nas trevas Na escuridão, no medo, na tristeza Não! Ele criou você semelhante a ele no amor No perdão, na generosidade Na gratidão e na alegria Música Música Legenda Adriana Zanotto